O Ginásio Teodorico Guimarães, em dois vizinhos, não chegou a ficar lotado para a semifinal da Liga Futsal Paraná. O Galo entrou em quadra após uma derrota no primeiro jogo. Com bola rolando ainda na primeira etapa, Gugu Flores marcou o primeiro do time da casa. Nenê marcou o segundo. Na segunda etapa, Anderson Negão ampliou, marcando 3 a 0. E, novamente, Gugu Flores marcou o quarto do Galo. O primeiro gol do Marreco saiu dos pés de André. E, no final, Wendel marcou o quinto. Final, 5 a 1, Galo. Como o time do Viziense havia perdido no primeiro jogo, a disputa foi para a prorrogação sem gols. O jogo seguiu para os pênaltis. Na primeira cobrança, Anderson Negão marcou 1 a 0. Depois, Fabiano Assade deixou tudo igual. Nenê Ribeiro cobrou para o Galo, mas Big Dia defendeu. Max marcou o segundo do Marreco. Gugu Flores deixou tudo igual novamente. Fabinho ampliou para o Marreco. Wendel empatou novamente. André marcou o quarto e Luciano empatou em 4 a 4. E o último gol que colocou o Marreco na final foi marcado por Alexandre Pintinho. Final, 5 a 4 para o Marreco nos pênaltis. Quando eu fui contratado no Marreco, eu fui muito apedrejado junto com o Marreco. E hoje eu consegui dar esse retorno para o Marreco. Consegui contribuir junto com os meus companheiros, colocar o Marreco em uma final. Era a maior injustiça hoje acabar a temporada sem uma final. Triste hoje, a partir de amanhã já pensar no Foz, que vai ser um grande jogo. Mas parabenizo a todos, parabenizo também a equipe do Marreco, que fez um jogo muito valente nos 40 minutos. Fomos melhores, fizemos o jogo e em nenhum momento descambou o jogo para a violência. Fomos melhores, fizemos o jogo para a violência.